Um jogo encomendado, pra tapar buraco num período em que não tinha grandes lançamentos Pouco investimento, uma equipe reducidíssima de apenas 5 pessoas Um prazo curtíssimo pra ser desenvolvido Tinha tudo pra dar errado né? E realmente deu O jogo não vendeu quase nada na época Mas com o passar do tempo foi se tornando um jogo bem avaliado A ponto de ser considerado um dos melhores jogos do estilo Tanto pela crítica quanto pelo público E o jogo que eu tô falando é claro que é White Guns No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a sua história de desenvolvimento Como uma equipe tão reduzida fez um trabalho tão incrível De onde vieram as referências para a criação dos personagens Da trilha sonora, do figurino e também do game É isso que a gente vai descobrir hoje juntos E é claro, muito mais E vai ser agora Então Bora O Faroeste mais diferente dos games Imagine um jogo de tiro Gigantescos que soltam raios Um jogo que rivalizou com Sunset Riders De 1992 Talvez o shooter mais popular dos anos 90 Apesar de apresentar Apesar que White Guns é um jogo queira de hilarious É um jogo que requer muito treino um jogo rápido e barato entre as janelas dos grandes lançamentos que sairiam em breve a pequena equipe montada para a produção consistia em apenas três membros shunichi taniguchi como designer gráfico que tinha trabalhado apenas como apoio da parte visual do jogo de ação e plataforma shadow of the ninja de 1990 toshiasu miabe na parte de programação que naquela época ainda era novato e hiroyuki watsuki para criar a trilha sonora e esse sim já possui uma certa experiência no mercado por ter feito alguns temas para os jogos mighty morf power rangers e ninja gaiden shadow além de dois outros funcionários suportes o estúdio natsumi decidiu desenvolver wide guns para o super nintendo justamente pelo trio de desenvolvedores ter apenas uma coisa em comum o o fato dos três terem trabalhado juntos naquele mesmo ano em de ninja warriors um beat em up que também saiu para o super nintendo em 1994 que por sua vez era um jogo baseado em outro jogo de arcade de mesmo nome desenvolvido pela taito em 1987 esse de ninja warriors original tinha uma tela lateral imensa formada por três telas uma do lado da outra que dava para ver muito do cenário sem dúvida devia ser incrível ver isso no arcade no final dos anos 80 tanto que o desenvolvimento de wide guns durou cerca de cinco meses e teve como líder o próprio shunichi taniguchi o produto original o cópia barata algo que a própria equipe confessa é que o wide guns na verdade foi bastante influenciado por dynamite duck um clássico de arcade da seibu kaihatsu de 1989 que tinha uma temática focada em guerra militar mas que depois a cega comprou os direitos para aportar esse game para seus consoles caseiros mega drive e no entanto a produção do estilo que basicamente foi inspirado pela natsune é blood bros de 1990 que além de ter o mesmo estilo também trazia o velho oeste como tema principal a semelhança gráfica é bem clara não é mesmo mas blood bros também era um jogo baseado em outro arcade cabal de 1988 originalmente desenvolvido pela ted corporation e publicado no japão pela taito na américa do norte o norte foi publicado pela febre tech e na europa pela gigante capcom ou seja tanto a estrutura de gameplay quanto a referência temática presente em wide guns saíram da junção desses dois títulos além de outras obras fora os videogames como mangá de ficção científica space adventure cobra um verdadeiro western espacial e o filme robocop 3 a ponto de trazer ninjas robôs também foram fontes confessas para o wide guns você pode perceber bem isso nos efeitos de tremor da tela retirado totalmente do então terceiro filme do robocop trilha sonora pop para compor a trilha sonora de wide guns hiroyuki watsuki tomou como referência uma coleção em cd com várias músicas ocidentais que foi fornecida pela própria natsumi e na playlist tinha vários tipos de música além de algumas eletrônicas tinha até michael jackson e madonna e o atu que gostou tanto daquelas canções que confessa ter ouvido antes durante e até depois do desenvolvimento do game no processo de criação foi usado um nec pc 9800 com certeza o pc mais popular do japão em toda a década de 80 e 90 um teclado roland w30 e um midi sequenciador alguns sons do título saíram diretamente do modulador japonês roland soundcavins de modelo gmgs deixando os temas com aspecto eletrizante de onde veio essa jogabilidade logo no início do planejamento o cursor de mira seria direcionado quando o jogador movesse o personagem para cima ou para baixo e o movimento lateral era feito deslocando o personagem de um lado para o outro contudo o resultado final não ficou lá dos melhores sendo pouco dinâmico e com as mecânicas soando complicadas então isso foi rapidamente alterado os famosos e estilosos balões de texto que aparecem durante os confrontos foram adicionados anos devido à dificuldade que o player tinha para avaliar a distância da mira com os objetos atirado em direção ao personagem devido à profundidade de campo que apenas simulava uma razão de aspecto 3d então sempre era necessário fazer algo diferente quando o personagem mandava um look up direto do cinema clint e n os personagens principais do game foram concebidos com roupas conhecidas e muito emblemáticas na época do velho oeste com o vestido de n ficando no lugar de uma roupa jeans para evitar qualquer tipo de confusão por parte do jogador em relação ao visual do personagem clint além de priorizar uma animação mais fluida e fácil de definir os nomes dos personagens por sinal foram sugeridos pela própria natsumi da américa isso por serem mais acostumados com os filmes hollywoodianos de western que faziam sucesso onde clint obviamente referenciava o ator e diretor clint eastwood muito conhecido por ter feito diversos papéis em produções do gênero e o nome n foi tirado do longa n e os bandidos de 1981 onde a atriz amanda plumber interpretava a personagem que é tão n e como é o jogo e no quesito de tamanho wide guns possui um total de seis fases onde cada uma tem uma delas tem dois estágios que são seguidos por um mini boss e um terceiro estágio com o chefão final é possível jogar no modo single player ou cooperativo tal qual a prática de tiro ao alvo que permite que os jogadores duelen e o vencedor é definido por quem fizer a pontuação mais alta o gameplay é do jeito que a gente gosta não tem segredo é só mirar e tentar desviar dos inimigos o mais rápido possível já a história segue a jovem n em busca de vingança contra a família rival kid que sequestrou e matou toda a família da garota nesse processo ela pede ajuda do conhecido caçador de recompensas espacial clint mesmo cliente se negando a ajudar n ela insiste e diz que tem uma vingança pessoal contra os kids e fala que não vai atrapalhar na caçada já que também é uma tiradora habilidosa tanto os inimigos quanto os projéteis atirados pelos adversários como balas e bananas de dinamite podem ser destruídos matar os inimigos é fundamental porque eles dropam caixas com itens especiais que variam entre metais preciosos como ouro e prata onde você ganha pontos extras além de bombas e munições o jogador pode lançar no máximo cinco bombas por estágio essas bombas surgem como ataques especiais e podem ser usados para limpar a área varrendo todos os inimigos é mais ou menos que nem aqueles especiais dos Beaten Ups as armas também podem ser atualizadas essas atualizações aparecem após você derrotar alguns tipos de inimigos as armas como espingardas e metralhadoras aumentam com o tempo a velocidade de disparo e o tamanho do do dano também outro detalhe legal é que é o ponto que você vai acertando os inimigos o medidor na parte inferior da tela começa a encher gradualmente depois de ser todo preenchido você receberá uma super arma chamada de vulcan a mais poderosa do jogo que concede um certo tempo de invencibilidade após ativá-la o medidor começa a se esgotar e a vulcan desaparece e o lançamento original e um novo remaster e White Guns foi originalmente lançado aqui no Japão em 12 de agosto de 1994 apenas para o Super Nintendo com a versão norte-americana prometida para o terceiro semestre do mesmo ano porém como o jogo foi revisado tudo atrasou e o lançamento nos Estados Unidos veio apenas em julho de 1995 quase um ano depois do lançamento aqui no Japão havia sido planejada também uma versão para o 32x com a intenção de lançamento para metade de 1996 mas como nós sabemos isso nunca aconteceu pois o White Guns não vendeu esperado na época de acordo com o planejamento da sua soft White House a Natsume o jogo foi relançado no virtual console do Nintendo Wii em 2010 e do Nintendo Wii U em 2014 fazendo um relativo sucesso que foi suficiente para que os antigos desenvolvedores fizesse um remaster chamado White Guns Reloaded lançado no PlayStation 4 em dezembro de 2016 White Guns Reloaded foi desenvolvido pela equipe original agora chamada de Tango Project mas novamente publicado pela Natsume que trouxe de volta os personagens e fases clássicas como também adicionaram melhorias e novas possibilidades só ver os novos personagens jogáveis inimigos diferentes fases adicionais e um suporte local para até quatro jogadores o game saiu na PlayStation Store mas também foram feitas cópias físicas que ficaram disponíveis na Amazon Play Asia e videogame Plus após esse período a Natsume lançou White Guns Reloaded para os PCs em julho de 2017 marcando o primeiro lançamento de um jogo da empresa para os computadores em abril de 2018 o jogo também saiu para o Nintendo Switch ou seja voltou para casa a Nintendo na época de lançamento as críticas para White Guns foram no geral bem favoráveis com a criteriosa revista Famitsu dando uma pontuação geral de 26 de 40 e os jornalistas da EGM citando na edição de outubro de 1994 o modo multiplayer cooperativo como o ponto mais forte do do game eles também cravaram que White Guns era um dos melhores jogos de tiro do Super Nintendo e compararam até com um excelente jogo de Neo Geo na 1975 que saiu em 1990 e colocava o jogador enfrentando tanques de guerra com a perspectiva de primeira pessoa já revista game pro elogiou White Guns por ser repleto de momentos eletrizantes além de destacar também toda a diversão do modo do multiplayer os gráficos e a capacidade de atirar em quase todos os objetos da tela falaram também da dificuldade do jogo mas como todo o game daquela época só era necessário memorizar as fases e aí era fácil dominar o jogo a Nintendo Power também elogiou os gráficos EA jogabilidade de White Guns como até fez questão de destacar a presença do personagem masculino e feminino serem jogáveis agora a versão que ele saiu para o virtual console Matt Ellen da Nintendo Life comentou a importância do serviço da Nintendo em dar oportunidade de novos jogadores experimentar em obras antigas de qualidade Matt destacou o lançamento também como uma opção viável e honesta para jogar algo que se tornou um item de colecionador um pouco caro e difícil de achar outra review agora de Todd Ciolec da gameset watch citou White Guns como um dos melhores jogos do gênero e que virou uma obra de arte cult os críticos de um modo geral reconhecem White Guns como um jogo ímpar do estilo assim como seu remaster White Guns reloaded também foi muito bem recebido e a imprensa considerou um remaster de qualidade além de trazer a essência do clássico com grandes novidades a própria Famitsu subiu a sua nota nessa versão de PS4 para uma pontuação 29 em 40 de fato esse remaster tem claras melhorias White Guns retrata bem como eram jogos dos anos 90 uma dificuldade na medida certa uma ambientação futurista do passado digamos assim misturando o velho oeste com robôs assassinos um enredo bem raso que é quase um pano de fundo apenas juntando dois personagens simples mas bem carismáticos n e cliente um verdadeiro clássico cult do Super Nintendo do Wii do Wii U do PS4 dos PCs esse é White Guns por incrível que pareça eu joguei White Guns pela primeira vez quando eu comprei uma fitinha piratinha que vinha dois jogos em um e essa fitinha tinha algo bem inusitado adivinha quais os dois jogos que tinham nela simplesmente White Guns e Sunset Riders eu te juro se eu conseguir imagem desse cartucho eu mostro para você é claro que eu peguei essa fitinha por causa de Sunset Riders e o White Guns foi uma grata surpresa essa minha história eu tenho certeza que é uma das melhores que eu já tive mas eu quero saber de você qual a sua história com White Guns eu tô muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu me diz aí qual o personagem que você mais gostava de jogar a Anne ou Clint Ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram no Instagram arroba Vitori Sui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão além de eu postar conteúdo exclusivo então me segue lá arroba Vitori Sui no Instagram e no Twitter eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais